Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você tá no canal Scantevo. Hoje eu quero falar especialmente com os adeptos da técnica Ftevo 25 temperado com gol. Há muito tempo eu trouxe aqui no canal a técnica Ftevo 25 e ensinei gratuitamente várias maneiras de se operar. Então, dentre suas vertentes, temos Ftevo 25 temperado com o gol, que nada mais é do que você colocar, além dos dois escanteios com ódio baixinha, um gol, tanto faz pra quem, um ódio baixinha também. Antes da gente aprofundar sobre o assunto, eu gostaria de agradecer a todos vocês, porque estamos chegando aos 200 mil inscritos, então é o dobro da nossa praquinha aqui. Então, muito obrigado por cada um que se inscreve, comenta, curte, compartilha. Enfim, como vocês passam o conteúdo pra frente é muito importante pra nós. Então, seja através de um like, de um comentário, de um compartilhamento, claro, da inscrição também. Tudo isso fortalece demais pra gente tá chegando nesse marco histórico, então, de 200 mil inscrições. Realmente, é o dobro do que eu sonhava, então só agradecer cada um de vocês. Bem, durante o tempo, então, eu apresentei Ftevo 25 pra vocês. As variações, conforme eu disse. E nesse episódio, eu quero falar mais precisamente com o pessoal que opera com Ftevo 25 temperado com o gol. Durante todo esse tempo, a gente criou também o canal Ftevo 25. Então, é um canal de assinatura no Telegram, onde você recebe alertas para oportunidades de aplicação da técnica Ftevo 25. E, claro, dessa vertente, então, temperando com o golzinho aí, tanto faz pra quem, beleza? O cenário de partida lá não tem segredo, tá, pessoal? É sempre o mandante correndo atrás da vitória, do empate, etc. Claro que a gente utiliza o empilhamento de parâmetros, tem várias coisas que a gente analisa manualmente, e nenhum alerta é enviado sem o meu aval, beleza? Então, o pessoal faz aquela peneirada filtragem, como eu faria, obviamente, e eu confirmo e a gente envia, então, esses alertas pra vocês lá. Eu avisei aqui no canal há pouco tempo que, devido à taxação, tributação, imposto, etc., a partir de 1º de janeiro de 2025, não vai ser mais interessante trabalhar com Ftevo 25 simples, que é aquela operação com odd baixinha, porque com a incidência do imposto, na verdade, você vai ter que subir um pouco essa odd pra fazer a compensação do pagamento do imposto. Então, quem trabalhava com 1.33 vai ter que pular aí pra pelo menos 1.38, que vai arredondar pra 1.4 no final das contas. E, pra trabalhar assim, eu recomendo aguardar mais um pouquinho a minutagem e trabalhar com a odd 1.7 convencional, tá? Então, eu falei sobre o encerramento desse canal devido a esse fato, beleza? Mas, a gente recebeu muitos e-mails, a gente tem centenas de assinantes no canal Ftevo 25, dizendo justamente isso, Tevo, mas, alguns até falando outra coisa, Tevo, a gente trabalha com esses alertas, mas são jogos muito bons aí para gols, então, por favor, mantenha esse canal no ar pra gente continuar trabalhando com gols. Mas, aí, não faz sentido, porque, assim como a gente já tem um canal voltado para a operação de dois cantos, a gente tem, também, um canal voltado para over gol. Então, esse canal Ftevo 25 perderia, então, a sua finalidade, beleza? Mas, me surpreendeu o tanto de gente que trabalha com os alertas, então, aplicando Ftevo 25 temperado com o gol, beleza? Então, eu quero trocar uma ideia com vocês, já que tem bastante gente operando com os alertas e com essa técnica, então, por que não eu apresentar aqui como se fosse uma reciclagem, para quem nunca viu nem ouviu a técnica, como que faz, ou alguém que gostaria de entrar no canal de assinatura, e, de repente, não sabe nem onde que clica, como é que faz a dupla ali, etc. Então, um vídeo onde eu falo, mais precisamente, com o pessoal que opera com a técnica, mas, também, com outras pessoas que poderão assistir, claro, e passar a operar, então, com o Ftevo 25 temperado com o gol. A ideia aqui é sempre trazer a informação, seja aluno ou não, seja assinante ou não, também, beleza? Então, eu vou só trazer uma apresentaçãozinha, para a gente rascunhar junto aqui, e, depois, a gente parte para o operacional e tudo mais. Antes de mais nada, eu gostaria de dar a boa notícia para vocês que gostam da técnica Ftevo 25 temperado com o gol, então, o canal Ftevo 25, ele será mantido, beleza? Para todos vocês, para quem já está lá e para quem quiser entrar, conhecer, etc., mas, para trabalhar exclusivamente com o modo temperado com o gol, ok? Então, na página aqui dos canais de assinatura, a gente não tem ele listado mais, beleza? Porque o nosso foco está no canal de escanteios, no canal de overgoal e no canal fator casa. São os três canais que a gente vai manter no ar em 2025, né? E tem o combo aqui para você levar três e pagar dois. Mas, o canal Ftevo 25, ele existe, ele só não está listado ali, então, ele é um canal que, quem está lá, não quer sair. Por isso que a gente resolveu manter e gravar esse conteúdo especial para eles e trazer aqui para vocês também, tá? Então, é um canal muito poderoso mesmo, a gente tem um relatório acumulado aqui. Então, por exemplo, o pessoal que trabalha lá com FTU 25 temperado com o gol tem um resultado absurdo, né? Então, nesse ano acumulado, quem trabalha lá, por exemplo, com R$50, já faturou praticamente R$3,500 e etc. Então, não faz sentido mesmo a gente tirar esse canal do ar se tem tanta gente trabalhando com essa técnica, então, beleza? Então, o link desse canal eu vou deixar na descrição e também no comentário fixado. Então, ele não está listado aqui junto com os outros canais principais. Esse é um canal só para quem conhece, só para quem está lá e só para quem vai assistir esse episódio, beleza? É um negócio mais fechado mesmo. Mas essa é a boa notícia, para quem está lá, para quem quer conhecer, etc., será mantido no ar, mas para operar exclusivamente com o modo temperado com o gol. Bora nós rabiscar juntos aqui, então. Então, falando aí sobre FTU 25, então, mais precisamente agora com a variação que a gente já comentou, temperado com gol, beleza? Esse é um tipo de operação onde eu recomendo que se busque, no mínimo, tá? Uma odd 1.7. Acontece que mesmo que você queira trabalhar com 1.5, 1.6, vai ser difícil você conseguir, porque como trata-se de uma dupla, né? Dificilmente você vai ter o mercado de gol pagando tão pouco para multiplicar com a odd de dois cantos e dar uma odd inferior a 1.7. Claro que na prática fica mais fácil da gente ilustrar, mas já estou adiantando aqui para você. Então, 1.7 é algo bem tranquilo de se trabalhar com FTU 25 temperado com gol, tá? Então, uma dupla que você faz, normalmente aqui você vai colocar aí um gol pagando mais ou menos 1.5, né? Mais ou menos isso, não tem regra, tá, pessoal? E dois cantos, você vai pegar uma odd baixinha aí. Vamos colocar aqui 1.20. A gente pode fazer até um testezinho aqui agora com a calculadora, ó. Se tiver isso, vai dar 1.5 vezes 1.2. Já dá 1.8, tá vendo? Então, talvez 1.15. Então, aqui, 1.5 para o gol, vezes 1.15 para os escanteios. Então, dá 1.725. Então, é mais ou menos isso mesmo, tá? É mais ou menos isso. O mercado, ele abre com 1.1, às vezes 1.08, tá? Então, se você colocar esse tipo de combinação aqui, você vê que realmente as odds são baixas, mas trata-se de uma dupla. Então, 1.5 vezes 1.1, acaba dando aqui 1.65. Então, qualquer coisa aqui entre 1.1 e 1.15 que a gente já comentou. Você vai ter aí uma dupla compondo aí, então, essa odd 1.7 que a gente precisa. Qual que é o grande trunfo, então, dessa operação, né? O grande trunfo é o tempo para os eventos. Então, normalmente, você trabalha aí entrando no mínimo, tá? Os alertas no canal FT25 são enviados aos 60 minutos. Dos 60 até, no máximo, a 69 minutos eu recomendo a entrada. Porque se você trabalha, por exemplo, no máximo, 69 minutos, o jogo vai até seus 94, beleza? Então, é normal você ter 25 minutos para que esses eventos, então, aconteçam, beleza? Pode acontecer de você conseguir entrar aos 60, em vários casos, sim, é possível. Então, você tem 30 minutos aí de tempo regulamentar e, normalmente, ali uns 5 de acréscimo, então, você tem mais ou menos 35 minutos, tá? Então, com isso, né, eu adoto a filosofia de meia hora de bola rolando, tá? Então, muitas vezes você vai ficar no meio termo aí entrando lá pelos 65 minutos, tá? Então, assim, pô, Tevo, mas é uma dupla. Mas a gente deve analisar as coisas de forma separada, né? Se eu perguntar para você, assim, um jogo muito bem analisado, meia hora para sair um gol, tá tranquilo? Provavelmente você vai responder que sim. Se eu perguntar para você, um jogo muito bem analisado, 25 minutos, meia hora de bola rolando para sair dois escanteios, né? Não tá tranquilo? Tá tranquilo. Então, por que não fazer uma dupla, entende? Então, não tem que ter medo de dupla quando é um pezinho no chão, com uma técnica tão bacana como aí, FTU 25, temperado com o gol, beleza? Alguns cenários, né, que eu gosto bastante, então. Para quem não quiser assinar o canal, quiser fazer as coisas manualmente, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Então, cenários aqui, né? Mandante perdendo, mandante empatando, e eu gosto de partida com poucos gols, tá? Então, um placar ali de 2x3, 4x5, etc, começa a ficar meio complicado, porque a casa fala assim, tá muito fácil de sair gol, então a odd do gol fica baixa, na hora que multiplica com a odd baixa dos escanteios, dá problema também. Partida com, eu não vou colocar poucos aqui, mas não muitos escanteios. Então, você pega uma partida lá que tem, sei lá, 15 escanteios, né, até o momento da entrada ali, vai demorar para abrir essa linha de dois cantos. Então, na hora de multiplicar, você vai ter que esperar demais. Ou, pode pagar muito pouco também, abrir com 1.05, 1.08, e fica ruim de multiplicar, e aí você vê na caderneta ali, a operação, a minutagem passando, e nada daquele 1.7 aparecer para você fazer a entrada, beleza? Então, são alguns cenários, né? Por exemplo, ejetar, né? No caso, assim, desistir da operação, a gente pode colocar aqui, né, mandante vencendo. Então, com o mandante vencendo, eu não trabalho com FTU 25 temperado com gol, em hipótese alguma. Ah, mas ele está buscando fechar o caixão. Com esse tipo de estratégia, de técnica, é complicado, porque ele pode conseguir o que queria, e acabou o jogo. Então, cuidado com isso, tá? Porque ele já está em vantagem, ele fecha o caixão, depois o ímpeto vai para as cucuia, né? Não vai mais querer jogar bola, beleza? Então, pessoal, é... Vamos colocar aqui mais uma informação. É... Vou colocar aqui público, tá? Não é renda, não é torcedor, não. O público, o que eu digo, é... Os traders, né, que trabalham com os nossos alertas, etc. Então, para quem é o canal FTU 25, né? Para pessoas que têm aptidão com a técnica, beleza, né? Para assinantes que aplicarão modo temperado, então, não é mais para trabalhar com o simples, né? E também para quem fez aí o minicurso FTU 25 Pro, beleza? Que é um jeito diferente e profissional de trabalhar com a técnica FTU 25, né? Uma operação dividida em três estágios, é muito difícil você tomar um head integral, e você trabalha sempre em busca de mod de valor de uma maneira completamente diferente do que essa duplinha, tá? Inclusive, o minicurso FTU 25 Pro é baratinho, tá? R$197,00 em 12 vezes sem juros, né? Quem tiver interesse, o link está na descrição. Então, o pessoal que fez o minicurso e assinou o canal, show de bola! É uma baita de uma otimização, você não tem que ficar procurando jogos na grade aí, os alertas chegam lá, você já sabe exatamente o que fazer. Então, quem não é aluno do minicurso FTU 25 Pro, mas conhece a técnica, entende como ela funciona, pega os alertas ali e cai para dentro também, que está beleza, tá? Se você nunca viu a técnica, não entende como ela funciona, assiste esse episódio, a gente vai trabalhar com algumas entradas aqui e tudo mais, daqui a pouco tem vários jogos, então, assim, final de semana pipoca jogos toda hora, mas eu vou fazer questão de trabalhar exclusivamente em partidas, né, enviadas no canal FTU 25, para mostrar para vocês como o canal funciona, para a gente ter testemunhas do canal aqui também, enfim, né, sem nenhum tipo de maracutaia, que infelizmente a gente vê muito nesse segmento na internet, tá? Então, basicamente é isso, é uma técnica muito poderosa, para quem já conhece sabe o que eu estou falando, para quem não conhece vai se surpreender, agora tem um pequeno detalhe, né, não é toda casa que permite que você faça esse tipo de dupla, ou seja, trabalhar com gol e com escanteio na mesma partida, então você tem que procurar casas aí que permitam fazer isso aí, então a 365, por exemplo, que muita gente utiliza, é legal, nela pode, algumas outras aí também, mas você tem que testar essa possibilidade de colocar esses dois mercados juntos, né, na duplinha aí, tem casa que realmente não vai deixar, coincidentemente ou não, né, a partir dos episódios que a gente começou a soltar essa técnica, isso já tem uns dois anos e meio, mais ou menos, o modo temperado, algumas casas foram tirando essa possibilidade aí, não sei se tem alguma relação, né, mas enfim, seguimos aqui com o propósito de entregar cada vez mais transformação e conhecimento para vocês, então, o meu desejo é que cada um caminhe com as próprias pernas de forma independente, agora quem quiser realmente profissionalizar, pode contar comigo, né, todos os links meus aí na descrição, e daqui a pouco, então, a gente começa a trabalhar, porque a parte teórica é isso, e aí prática a gente tem que ver como funciona mesmo, porque fica realmente difícil de descrever tudo aqui, vou aumentar um pouquinho o zoom aqui, para você poder printar, guardar e acompanhar, então, tudo que a gente vai falar nesse episódio. Vamos lá, então, pessoal, enquanto não chega nenhum alerta aqui no canal FTU 25, tem um jogo acontecendo na Áustria aqui, que é um exemplo bem bacana para vocês entenderem mais sobre tudo isso que a gente acabou de explicar. Está rolando aqui um jogo do Aller, eu não sei como pronuncia isso, mas enfim, eu acompanho essa equipe, Aller Heiligen, talvez seja assim que fala, contra o FC Schladmin, aqui, sei lá como é que pronuncia isso também. Então, a partida com uma probabilidade de terminar 0x0 muito baixa. Então, qualquer coisa diferente de 0x0 aqui, que em uma exchange você trabalharia justamente isso, né, contra o 0x0, por exemplo, é o golzinho tanto faz para quem. Então, já está pagando aqui agora 1.8 aos 77 minutos, então, por exemplo, uma partida que não tem mercado de escanteios, então, essa partida jamais seria enviada no canal FTU 25. E olha só o que acaba de acontecer aqui, acaba de sair escanteio, né, vamos esperar aqui a cobrança, e aí maravilha, né. Então, se essa partida faz sentido para gol, mas não tem mercado de escanteios, olha o cenário que a gente tem, poxa vida, esse alerta nunca virá no canal FTU 25. Então, por isso que não faz sentido. Ou seja, se o critério básico para chegar um alerta no canal FTU 25 é ter o mercado de escanteios aberto, esse tipo de partida jamais virá, nunca veio, enfim, nunca vai vir também, para o canal FTU 25. Ou seja, por isso que a gente criou um canal específico para gol, porque uma partida com mercado de gols não precisa ter o mercado de escanteio aberto para o alerta ser enviado lá no canal Overgoal. Beleza? Então, vou repetir aqui de novo, para vocês entenderem, de uma outra forma eu vou falar. Os alertas enviados no canal FTU 25 obrigatoriamente têm mercado de escanteio aberto. Tem que ter, senão não é enviado. Por quê? Porque era um canal para se trabalhar com FTU 25, mas não vai compensar mais trabalhar com a de baixinha. É um canal onde o pessoal gosta de fazer, então, o FTU 25 temperado com gol. Mas para fazer o FTU 25 temperado com gol, precisa do mercado de escanteio. Então, se eu não tenho mercado de escanteio, o alerta não é enviado nesse canal. Lá no canal de gols, tudo bem. Então, essa partida aqui, a gente poderia pegar e enviar, beleza. Lá não é para trabalhar com escanteio, lá é para trabalhar com gol. É simplesmente vir aqui no golzinho tanto faz para quem e cair para dentro, entende? Então, a gente não vai manter o canal FTU 25 no ar à toa para ficar arrecadando mensalidade, assinatura, etc., com algo que não faça sentido para vocês. Tem que fazer sentido para vocês e para nós. Beleza? Então, olha isso aqui. Olha isso aqui. Gol aos 79 minutos. Conforme eu disse aqui, era uma probabilidade muito pequena dessa partida ficar no 0x0, etc. Então, daria para pegar uma odd aqui, 1.7, 1.8, enfim, beleza. Mas eu estou só explicando para vocês. Então, olha isso. Uma baita de uma partida. Teve um escanteio, que a gente viu aqui aos 78 minutos. Teve o gol aos 80. Beleza também, né? Legal, show. Mas essa partida jamais teria ido para o canal FTU 25. Por quê? Porque não tem a abinha aqui de escanteio. Certo? Então, a partir de 1º de janeiro de 2025, o canal FTU 25 será focado exclusivamente em partidas que tenham mercado de escanteio aberto, porque é só assim que você faz um FTU 25 temperado com gol. Teve, eu gostaria de pegar os alertas do canal para trabalhar com gol. Está funcionando para mim. Beleza, a gente vê aqui mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As 9 últimas partidas, tudo aqui, saiu gol. Mas não vai fazer sentido mais. Se você usa esse canal para trabalhar com gol, sai fora dele e vai lá e assina o canal OverGol. Faz muito mais sentido. Beleza? Por tudo isso que eu falei aqui agora. Então, você não fica amarrado a trabalhar com gol em partidas que obrigatoriamente tem mercado de escanteio aberto. Entende? Esse aqui é um exemplo claro que você perderia realmente esse tipo de oportunidade. Tá? Enfim, vamos aguardar aqui o alerta do canal FTU 25. E assim que chegar, a gente faz então o FTU 25 temperado com gol. Para quem nunca viu ou para quem vai começar a trabalhar agora com essa técnica, para quem vai assinar o canal, etc. Para entender direitinho como é que funciona. E inclusive, a gente vai fixar esse episódio, esse vídeo, dentro do canal do Telegram para o pessoal usar como tutorial de como que se faz então o FTU 25 temperado com gol. Beleza? Vamos ficar na guarda aqui e só por desencargo eu vou acompanhar essa partida até o juizão apitar. 84 minutos e temos aqui um escanteio, hein? Então, presta atenção. Um escanteio, dois escanteios e um gol. Então, nesse caso aqui, nessa partida, a FTU 25 temperado com gol teria dado green sem nenhum tipo de sofrimento. Beleza? Por que então que essa partida não foi enviada no canal FTU 25? Porque não tem o mercado de escanteios. Beleza? Então, exemplo bem bacana aqui. E vamos acompanhando. Nada de alerta ainda no canal. Então, a gente fica focado aqui nesse exemplo prático também. Final de partida, zero para o Aller, um para o Schladmin. E aí a importância de você conhecer muito bem as equipes. Anota aí o Aller jogando em casa, agressivo, imposição, gera exposição. Vamos aguardar aqui o alerta no canal FTU 25. agora 14 horas e 57 minutinhos. 15 horas e 52 minutinhos e chegou o alerta aqui então para nós e para vocês, assinantes do canal também. Então, bora acompanhar, pessoal. Precisamos esperar valorizar um pouquinho a odd. Como está muito provável do Borussia, principalmente, fazer esse gol, a cotação do gol está meio baixa ainda, 1.33, está vendo? E normalmente é quando está 1.44, 1.5 que acaba fazendo sentido a dupla. Se a gente montar uma dupla que agora vai pagar 1.5, 1.55 e não é o caso. Eu, particularmente, não gosto muito de deixar a caderneta montada, tá, pessoal? Costuma dar uns probleminhas aí na hora da aplicação. Mas, enfim, vou deixar aqui para vocês verem. Dois cantos, tanto faz para quem. Golzinho, tanto faz para quem. Está vendo, ó? 1.33 e aqui 1.16. Multiplicando, dá 1.55. Agora, 1.59. A gente precisa aguardar... Agora, 1.61. A gente precisa aguardar chegar em 1.7, beleza? O máximo de minutagem que eu recomendo para essa técnica é 69 minutos, porque assim você garante que vai ter 25 minutos de operação, beleza? É muito normal os jogos irem até pelo menos 94. Então, você entrando ao 69, tá, beleza? Então, quanto antes o 69, ou seja, você entrar ao 68, ao 67, ao 66, melhor. Mas até o 69, tranquilo, tipo de operação bem bacana para a gente fazer. Aqui, pessoal, o jogo está chegando ao 64, por exemplo, né? Então, a caderneta costuma dar esses pepinos e olha só o que aconteceu. Ai, ai, ai. Nesse caso, vamos ter que abortar a nossa missão, porque com o mandante vencendo, não fazemos entrada, tá, pessoal? Com o mandante vencendo, não fazemos FT-25 temperado com gol. Mas olha como que a análise estava bacana, né? Enfim, comigo também acontece isso. A gente deixa aqui o registro, fica o exemplo, enfim. Mas vamos ter que aguardar, né, uma outra oportunidade. Enfim, faz parte, né? Partida do Borussia chegando ao fim, 2x1, e não teve mais nada de novidade aqui. Então, por isso que no canal FT-25 a gente realmente não trabalha quando o mandante está vencendo. é muito natural acontecer isso, ou seja, conseguiu o que queria e aí já era. Mata o jogo, né? É bem normal a gente ver isso no futebol, não somente lá na Bundesliga, como em qualquer outra liga aí. É algo bem, assim, relacionado com o futebol mesmo. Só esperando o juizão apitar aqui pra gente dar uma pausa no nosso expediente, porque o Tevo precisa sair para jogar bola. Então, 4h30, eu estou zarpando e lá pra 7h, estamos de volta. Final de jogo, 2x1 e mais nada mesmo. Enfim, é isso aí. Agora, partiu o futebol e mais tarde estamos de volta. Sem pressa. O importante é focar no que interessa. Então, hoje tivemos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 operações onde bateu o FT-25 temperado com gol. Na outra partida aqui não saiu gol, mas saíram os escanteios. Enfim, partiu que eu estou atrasado. 19 horas e 21 minutinhos, estamos de volta. Então, vamos continuar aqui a nossa gravação. Então, o futebol, hoje, o negócio foi feio, viu? Fiz dois golzinhos só, o time perdeu. Deu bom não, viu? Deu bom não. Mas, acontece, né? Então, tem que reconhecer também quando a outra equipe está melhor. Enfim, deixa eu só ajustar aqui no cantinho, tudo certinho a nossa tela. E eu sei que a equipe está de olho numa partida lá no Chile. Então, provavelmente, a gente vai ver um alerta daqui a pouquinho aqui no canal do Telegram, referente, então, a partida do Everton contra o Ruachipato. Daqui a pouquinho, então, vai pintar o alerta para a gente voltar a trabalhar. então, com FT com 25, temperado com gol. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estou fazendo aqui na tela 2 o envio do alerta para o pessoal. Então, partida do Everton. Vou salvar aqui. O pessoal vai receber esse alerta e você vai ver como é que chega aqui, então, o canal do Telegram. Beleza? Já salvei aqui. Então, em instantes nós deveremos ver aqui a partida entre Everton, Vinha Del Mar e Ruachipato. Acho que é assim que pronuncia, né? Faça a menor ideia. Vamos dar uma olhada aqui. Jogo aos 61 minutos e 30, por enquanto. Então, beleza, chegou o alerta aqui para nós. 19h23, pode conferir no relógio, beleza? e temos aqui, então, quase abrindo já o mercado de dois cantos. Temos o mercado de escanteio aqui aberto já, então, basta clicar aqui. Então, teve sete, mais de oito, então, nove ou mais, são dois escanteios e um golzinho, tanto faz para quem. Quanto que está pagando? 1.44. Pode 1.62, o jogo está aos 63 minutos, agora cravado, bonitinho. vamos aguardar aqui a cotação 1.7 e é assim que você deve operar, então, no canal FTGO25 temperado com gol. Então, por que FTGO25? Porque, normalmente, você tem pelo menos 25 minutos para que essa operação se conclua, né? Ou seja, entrar no máximo aos 69 minutos, porque assim o jogo vai até os 94 e você tem lá seus 25 minutinhos, beleza? Agora, mercado suspenso, só para variar, sempre que o tempo está gravando acontece esses piriris, agora sim, liberou. Então, dois cantos pagando pouquíssimo, um golzinho, tanto faz para quem, pagando pouco também e a gente está no aguardo aqui da cotação 1.7. Eu gostaria muito que você pausasse o vídeo assim que a gente realizar a entrada, mas conforme eu ia dizendo, é um tipo de operação que você entrando até os 69 minutos é algo bem confortável, é muito tempo para sair dois escanteios, é muito tempo para sair um gol, então por que não fazer uma dupla? Certo? Ué, cadê eu aqui? O que aconteceu? Agora sim, garotinho e garotinha, só para te lembrar da Black Friday que vai rolar no dia 29 de novembro, última sexta-feira do mês, com descontos imperdíveis e pagamento facilitado em até 12 vezes sem juros. dessa vez, a Black vai rolar para cursos, minicurso, canal de assinatura, enfim, tudo que a gente tem, beleza? Link para o canal do Telegram na descrição e no primeiro comentário fixado, pois é lá que a gente vai soltar os cupons no dia e vamos soltando mais informações antes. Assim como nos outros anos, a gente vai distribuir ao longo do dia para quem realmente estava esperando ter a oportunidade em algum momento, de madrugada, de manhã, a tarde ou a noite, de não deixar passar essa grande oportunidade. Eu espero vocês lá na Black Friday. Então, aqui, cotação 1.68, provavelmente, a gente entre aqui até os 65. Ó, já deu. Então, vamos entrar com 1.7 mesmo, sem ficar enrolando nem nada, beleza? Então, entramos aqui aos 64 minutos e 20, ou seja, olha isso! olha isso! Coisas que acontecem na gravação do Tevo, né? Impressionante esse Gol Relâmpago, hein? Esse é raro de acontecer. É raro, mas sempre acontece. Quem acompanha o canal já viu muitas vezes acontecer isso, né? Então, nesse momento, eu ia dizendo aqui que a gente tem meia hora para que esses eventos aconteçam. Então, olha o conforto, hein? E olha a vantagem de você não ficar enrolando. Ah, eu quero odd 1.8, eu quero 1.9, eu quero 2. Não! 1.7 cai para dentro. Chegou o alerta, vai lá, faz e tchau. Beleza? Então, aqui, ó, se o jogo for até os 95, que é bem normal, a gente tem 30 minutos para sair, dois escanteios, tanto faz para quem. E o golzinho aqui já está na mão. Então, fico muito feliz quando eu registro esse tipo de coisa aqui com vocês e para vocês para vocês entenderem que não tem sorte, né? Tem amostragem. Então, várias vezes aconteceu isso aqui no canal e, felizmente, eu consegui registrar para não ficar dúvida. Então, você que vai começar a trabalhar ou que já trabalha no mercado aí sabe que não é a coisa mais difícil do mundo de acontecer. Então, algumas vezes acontece sim. E isso é mérito seu, é mérito da sua análise, é mérito da sua estratégia e mérito de você não ter ganância, mas sim ambição e confiar em um método, uma técnica, beleza? Então, quando o evento acontece lá no apagar das luzes, no último lance, a pessoa vem e fala assim, quem está de fora, ah, foi sorte. E quando bate rapidamente, ela fala assim, ah, foi sorte também. Então, nunca o mérito é seu para quem está de fora. Mas você sabe da sua essência, do seu estudo, da sua dedicação, da sua capacitação, da sua amostragem. Então, aqui, pessoal, beleza, mas é o que eu digo sempre, sem essa de comemorar com antecipação e muito menos sofrer por antecipação também. A gente entrou aqui para mais de oito escanteios, né, e até o momento a gente teve sete. Então, precisamos aí dos dois escanteios, lembrando, tanto faz para quem. Bora acompanhar, tem muito tempo de jogo ainda. Muita gente que ainda não está no mercado fica me perguntando em comentários, direct, e-mail e tudo, né, sobre por que, então, essa odd 1.7, por que é tão falada e etc. E, na verdade, eu digo que a partir de 1.5 já é algo interessante para quem está começando no mercado a, pelo menos, aprender a considerar que você parar de efetuar depósito depende, claro, da sua taxa de acertos. Beleza? Então, você querer sacar é outro momento, mas parar de depositar já é um grande avanço para muitos, tá? Eu vou pegar a calculadora aqui, a gente vai trocando uma ideia enquanto a partida vai desenrolando, tá? Por exemplo, vamos supor que você trabalhe com 10 reais e aí você busca uma cotação 1.5, por exemplo, tá? Então, 10 vezes 1,5 dá 15. você tinha 10. Então, você tem 5 reais de lucro, beleza? Então, trabalhando com 1.5, você tem 50% de rendimento sobre a operação. Então, vamos supor que você tenha feito 3 operações e dessas 3 você acertou 2 e errou 1. Então, você acertou a primeira, ganhou 5 reais. Acertou a segunda, ganhou mais 5. E, na verdade, você fez. A palavra ganhar não cai muito bem no mercado financeiro, não. quem ganha dinheiro é herdeiro, a gente faz, né? Então, na terceira operação você vai lá e aplica 10 reais e você perde. Então, você fica no 0 a 0. Ou seja, trabalhar com cotação 1.5 desde que você acerte 2 a cada 3 operações, ou seja, você acertar 66,66% das operações, você nunca mais vai depositar. mas nunca vai sacar também. Beleza? Então, esse é o primeiro estágio para você entender por que que se fala tanto dessa odd 1.7. Beleza? Agora, eu vou para outro extremo aqui. Eu vou para odd 2. Então, você trabalha, por exemplo, com 10 reais e vai, então, vezes 2. Então, você dobra o capital, você tem 100% de rendimento sobre a operação. Beleza, né? Então, você ganhou 10 e 10 você já tinha. Então, na próxima operação, você vai lá e toma um red. Sua operação é de 10. Então, você perde 10. Você fica no 0x0. Ou seja, você trabalhando uma odd 2, claro que isso requer um nível mais alto, um nível maior de profissionalismo, tempo de tela, experiência, etc. Mas, para você entender. Então, quando você trabalha com a cotação 2, isso permite que você acerte 1, R1, acerte 1, R1. Se você ficar assim o resto da vida, ou seja, acertar 50% das operações, ou errar no máximo 50% das operações, você vai ficar no 0x0 o resto da vida. Então, você nunca mais vai depositar, mas nunca vai sacar também. Beleza? Então, é importante ter esses dois extremos muito bem internalizados, ou seja, 1.5 e 2.0. 2 em cada 3, trabalhando com 1.5 e 1 para 1, trabalhando com cotação 2.0. Agora, a gente vai subir um pouquinho só a odd. Por exemplo, vamos supor que você trabalhe com seus 10 reais aí, buscando uma cotação 1,6. Beleza! Então, você ganhou lá 16. 10 você já tinha. Beleza? Então, você foi lá, acertou a segunda operação. Então, você vai ganhar mais 6. E aí, na terceira operação, você perde. Então, você perde e o valor da sua entrada é 10. Então, te sobrou aqui no positivo 2. Então, entenda que qualquer coisa acima de 1.5, se você acertar 2 a cada 3, você está sempre ganhando, fazendo, sacando dinheiro. Né? Entendeu? Então, quando a gente trabalha com 1.7, que é uma relação tempo, ódio e quantidade de eventos bem interessante, bem justa no sentido de justiça, tá? É algo interessante por quê? 10. Você trabalha com 1.7, você tem lá 17. Beleza? 10 você já tinha. Então, você ganha 7. Na segunda operação, você ganha 7. Então, 14. Depois, você vai lá e perde 10. Você está ganhando 4 aqui ainda. Então, se você fica nesse ciclo, a hora que você entende que você parar de ficar realmente pulverizando operações e jatear e focar em uma operação, a coisa realmente funciona, é isso que você vê. Ou seja, você vai tomar um monte de red, imagina que você faça 9 operações no dia e você tome 3 reds. Então, 2 a cada 3. Então, de 3 em 3 é que você estaria ganhando? Teria ganho, né? 4, depois mais 4, depois mais 4. Entende? Então, assim, você tomou 3 reds no dia, mas ganhou, fechou positivo em 12. Então, isso é muito interessante e muito poderoso quando você entende. Lá no curso Escantevo, a gente tem módulo de alavancagem, de gestão de banca, toda essa parte matemática da coisa para você entender isso. Porque lá na frente, quando você estiver num nível mais profissional, com outras técnicas, outras estratégias, uma gestão mais calibrada, que você respeita mais de verdade, você vai entender que, opa, quer dizer que se eu tiver mais dinheiro, eu posso buscar menos porcentagem. Mas, menos porcentagem pode significar ainda um dinheiro no bolso interessante para você. Tá? Então, por exemplo, esse tipo de operação aqui, a gente está trabalhando com os mil ali. Então, eu vou lá, mil reais. Aí, a gente está buscando aqui, por exemplo, 700. Beleza, né? Então, eu vou lá e faço 700. Outra operação? 700. Vou lá e tomo um red. Red de mil reais. Beleza. Mas, duas a cada três, eu tenho 400. Se todo dia eu fizer somente três operações e me manter com isso aqui, isso vezes 30, dá um bom dinheiro. Não dá? Então, você começa a entender justamente o poder disso. Então, menos é mais. E quando você tem mais dinheiro, aí você entende que menos é mais mesmo, tá? No início, é normal, eu até mesmo recomendo você ficar fazendo várias operações, testando, fazendo anotação no papel, no caderno, no telefone, etc. Porque tudo isso faz parte da validação enquanto você está aprendendo. Mas é o que eu disse, lá na frente, você não quer colocar todo o seu capital para risco. Você acaba estudando isso, ou seja, bom, uma quantia X por dia para mim aí está legal, no final do mês dá tanto, então, tá bom. E você aprende realmente a lidar com isso. Vou pegar um exemplo aqui mais pé no chão, mais a realidade de muita gente aí, beleza? Então, vamos supor que a pessoa faça três operações por dia de R$100, tá? Então, vai lá, R$100, vezes R$1,7. Dá R$70, né? Então, ela faz lá R$70, depois R$70, e aí ela perde, toma um R$100 lá de R$100. Ela tem R$40. Só que se ela fizer três operações por dia e manter esse nível de assertividade, que não é o fim do mundo de conseguir, ainda mais com essa odd, se ela fizer isso aqui todo dia, ela vai olhar na linha do tempo do mês dela, vai ter um monte de R$10, vai ter 30 R$10 no mês, mas vai ter 60 Greens, e olhando pra quarentinha só por dia, quando você faz vezes 30 aqui, no mês, já é um baita de um dinheiro pra muita gente, tá? Então, eu lembro de quando foi o meu começo, quando tudo isso começou a acontecer e eu compreendi que, realmente, a amostragem domina o treino esportivo, ou seja, eu nunca vou gabaritar as operações. Tem isso, né? Não existe gabaritagem, mas na amostragem você aceitar e assimilar os seus Reds vai te fazer chegar mais longe. E o erro de quem tá começando é não aceitar o Red e correr atrás dele, tentar recuperar e fugir da gestão e pôr a banca inteira e etc, etc, e no final do dia o que era pra ele ver é que R$40, ele talvez tá vendo menos R$40, menos R$80, ou banca quebrada e etc, tá? Então, essa é uma dica que eu tenho que dar pra vocês aqui, faz parte da minha missão com o canal também, quero que muitos de vocês cheguem onde eu cheguei, óbvio que nem todos chegarão, mas a caminhada tá aí pra todos, a oportunidade tá aí pra todos, o ensino tá aqui, o conhecimento tá aqui, então, cabe você também debruçar sobre o assunto, se capacitar, levar a sério, parar de brincadeira, porque é uma realidade, a matemática tá aí, a análise tá aí, a amostragem tá aí, tá tudo aí, basta você fazer sua parte, aceitando quando os R$80 acontecerem, entender que menos é mais, entender que você parar de querer adivinhar todos os tipos de operação e focar em uma estratégia que você acha legal aí, a coisa funciona, beleza? Então, assim, eventos passados garantem eventos futuros? Não, mas te dá uma baita de uma base pra operação, te dá uma baita de uma confiança, te dá uma baita de uma, poxa vida, eu sei o que eu tô fazendo, não tem nada a ver com sorte isso aqui, se não acontecer, cai no campo da fatalidade do hedge que tem que acontecer de vez em quando e etc, e beleza, eu quero chegar lá, eu vou chegar lá, mas no meio desse caminho vai ter aí um monte de hedge, não tem problema, não tem problema nenhum. É o que a gente fala, pessoal, no trade tradicional, na Bolsa de Valores, isso, por exemplo, deixa eu rabiscar a tela aqui com vocês que fica mais fácil de entender. Só um minutinho, deixa eu pegar a canetinha aqui, beleza. Então, por exemplo, a pessoa, ela quer sair daqui de baixo, vamos colocar aqui um risco, e quer chegar aqui em cima no final do mês, né? Então, ela acha que a banca vai fazer isso aqui, ó, né? Isso não existe, tá? Isso não existe. Então, se a gente colocar aqui assim, ó, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, etc. Isso aqui não vai existir. Não tem como uma banca fazer isso aqui, tá? Não acredita nisso, não é assim que funciona, nunca vi isso acontecer, ponto final. Como é que a coisa tende a acontecer quando você realmente faz a coisa do jeito certo na amostragem, etc. Você quer sair daqui e quer chegar aqui, beleza, né? Então, você quer subir sua banca, maravilha, né? Então, você tem aqui dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, etc. O que vai acontecer muitas vezes é isso aqui, ó. Um dia deu bom, outro dia deu ruim, outro dia deu bom, outro dia deu ruim, outro dia deu ruim, outro dia deu bom, outro dia deu ruim, outro dia deu bom, outro dia deu ruim, deu bom, deu bom, deu ruim, deu bom, deu ruim, deu ruim, deu bom, deu ruim. O importante é você chegar. Mas quantas vezes essa banca desceu e teve que haver, então, essa aceitação? que no trade tradicional a gente chama isso de linha de suporte ou de resistência, depende se está subindo ou se está descendo, mas é assim que uma banca funciona. Então, você não vai sair da sua banquinha de 100 e ir para 200, para 300, para quanto for, numa linha reta, isso aqui não vai acontecer. Isso é uma ilusão, ver a banca fazer assim, 100, 105, 107, 112, 118, 125, 132, 148, 150, não é assim, mas é bem provável que faça 100, 102, 104, 103, 102, 105, 107, 110, 108, 109, 113, 112, 115, 114, 117, entendeu? Ou seja, cada vez que ela vai subir, ela tem uma descida, é como se você jogasse uma bola de ping-pong, vamos pegar uns degraus assim, agora teve escanteio lá, oito escanteios, então se você joga uma bolinha de ping-pong aqui de cima, ela faz assim, tum, sobe, para descer, sobe, para descer, sobe, para descer, e ela vai perdendo essa força de subida aí, né, em algum momento ela para lá embaixo e beleza, mas para descer, ela teve que dar esse monte de pinga-pinga, e se você pegar uma bolinha de ping-pong e jogar do degrau, mesmo que seja de baixo para cima, se você jogar com bastante força uma bolinha aqui assim, ela vai pingar, vai lá em cima, cai, volta, cai, volta, cai, volta, cai, volta, cai, volta, e você saiu então de um ponto aqui para outro ponto aqui, mas quantas vezes essa bolinha teve que descer, pingar, voltar, pingar, voltar, pingar, voltar, então essas são as representações que eu enxergo de banca, que é o que eu vejo acontecer comigo, com alunos, enfim, com quem realmente está no mercado trabalhando ao invés de brincando, então foca nisso, aceita essa questão da amostragem, se apega nesse negócio de acertar duas a cada três e vai trabalhando, começa com o adzinho 1.5, depois 1.6, fica um tempão na 1.7, quando você dominar isso aí e o nível tiver legal de análise, de técnica também, aí em algum momento você vai fazer igual a gente faz no curso escanteiro com técnica exclusiva, estratégia exclusiva de vamos trabalhar com odds maiores, mas que permitem a gente subir a banca para operar menos, ou seja, menos é mais, menos exposição, menos operações, mais rendimento, mais lucro, mais subida de banca, beleza? E claro, mais proteções também, a gente ensina muita coisa relacionada à proteção, à segurança, enfim, operações aí bem diferentes das convencionais e isso realmente é o que vale muito para os alunos que investem no conhecimento lá no curso escanteiro. Aqui vamos acompanhando, temos aqui mais uns 10 minutos de partida, acredito eu, então a gente teve aqui o cantinho enquanto eu estava explicando, o canto aos 82, então precisamos de somente mais um escanteio, tanto faz para quem, para a gente bater a nossa operação aqui, agora ficou essa rabisqueira aí, né, que eu estava fazendo, acabou ficando em cima do, da operação, deixa eu ver se tem como apagar isso aqui, só um minutinho, cadê? Vou pegar a tesourinha aqui, pronto. E beleza, vamos acompanhar, temos aí uns 10 minutos de jogo aí, acredito muito na probabilidade de mais um cantinho aí, tanto faz para quem, bora acompanhar, último canto então do visitante aos 82 minutos, com certeza com aquele pensamento de perder por um ou perder por 10, vamos para cima e bora nós, e bora nós acompanhar aqui também, mercado suspenso aos 86 minutos e 55 segundos e provavelmente temos um cantinho para chamar de nosso e assim a gente conclui também aqui a nossa operação, vamos acompanhar, precisamos da confirmação, quando fica tudo bloqueado assim, tudo escuro é porque provavelmente pintou o escanteio, hein? Fico suspense aí para você que está assistindo aqui, acompanhando comigo, mas é bem provável que tenha um cantinho aí e é isso aí, cantinho aqui para o Everton, então o mandante indo lá e falando assim, vamos fechar esse caixão, pô! Né? Legal demais, então está aqui, dois escanteios e um golzinho tanto faz para quem, golzinho relâmpago que a gente pegou, enfim, vamos acompanhar aqui até o juizão apitar, mas operação concluída e 714 reais e 28 centavos no dorso, 7 minutos de acréscimo, eu falo aqui que brasileiro gosta de um acréscimo, mas a gente vê que na América do Sul todos gostam, isso é bom demais para nós, diferente um pouco dos europeus que não são tão chegados assim em acréscimos maiores do que 5 minutos, por exemplo. Enquanto a partida encaminha para os finalmentes, chegou um alerta aqui agora, Atlético Paranaense e Vitória, tudo bem, a gente já tem um exemplo prático aqui, mas por que não fazer mais uma aí, mostrando para vocês que realmente é uma técnica muito poderosa, então a gente tem aqui uma partida aos 63 minutos e 30, já temos dois cantos aberto aqui, temos o golzinho tanto faz para quem pagando muito bem, inclusive, e olha só a cotação, então eu vou entrar aqui agora, não precisa de odd maior do que isso, passou de 1.7 aqui, já dá e sobra, né? Tem vez que você nem consegue pegar uma odd inferior aqui a 1.7 porque a odd do gol já está alta quando abre a odd a linha de dois cantos, tá? Então é bem normal você ver isso acontecer também. E temos aqui um gol relâmpago do Vitória, volta ao vídeo, pausa o momento que a gente fez a entrada e olha o minuto, o segundo que saiu esse gol. Então eu falei, gol relâmpago é raro, mas sempre acontece, desde que você tenha uma estratégia interessante. Então aqui, pessoal, a gente tem muito tempo de jogo ainda e estamos na dependência de dois escanteios, sim, mas temos aqui um mandante perdendo, então esse é um dos melhores cenários que se tem para esse tipo de operação, ou seja, a certeza de que a equipe da casa vai correr atrás, vai buscar, porque não tem outra opção. Se eu estava feliz de mostrar para vocês essa questão do gol relâmpago uma vez, imagina duas, hein? É que eu não posso parar o vídeo e voltar aqui, senão eu perco a minha gravação, né? Mas deve ter dado uns 30 segundos, talvez nem isso, do momento da entrada, então assim, sensacional, simplesmente sensacional poder mostrar na prática isso para vocês, então, mira na odd 1.7 aí, cai para dentro, vai ser feliz, e o que eu disse em relação a algumas vezes, você nem conseguir, nem se você quiser, você pega uma odd inferior, porque como a odd é multiplicada, às vezes na abertura da linha de dois escanteios, por menor que seja a odd, a linha do gol está pagando 1.6, 1.7, que nem está aqui, e a hora que multiplica, obviamente, não vai dar 1.7, vai dar mais, que nem a gente está pegando aqui 1.875, né? Enfim, tem muito tempo de jogo ainda, mas meia hora aqui, para um cantinho, tanto faz para quem, e a certeza que a gente tem, não que a operação vá bater, mas a certeza que a gente tem de que o Atlético Paranaense vai correr atrás desse resultado até o juizão apitar, e aí, a gente trabalha justamente com isso, escanteios são o que? Consequência das tentativas de gol, 67 minutos, mercado suspenso, e já temos aqui um escanteio para o Atlético Paranaense, então, olha isso, pessoal, um gol relâmpago, um escanteio relâmpago também, vamos esperar somente a cobrança, mas já foi marcado, vamos acompanhar aqui, mercado está suspenso, mas eu vi aqui no cantinho, bandeirinha, a gente está aqui em mais D8, e a contabilidade aqui já mostra o número 8 também, então, só esperar a cobrança aqui, para confirmar. Final de partida aqui no Everton onde vinha Neumar e Ruashibato, agora vamos focar no que interessa aqui para nós, beleza, que é justamente o jogo do Atlético Paranaense e Vitória, então, estamos na dependência aqui de somente um escanteio até o juizão apitar, por isso que a casa está pagando tão bem assim, mas o Tevo não trabalha com encerrar a aposta, beleza, então, aqui foi cobrado, teve uns cartões aí também, né, pós-escanteio aqui, momento mais tenso da partida, provavelmente, e beleza, o Atlético Paranaense vai buscar esse placar aí, vai tentar de tudo que é jeito, não sei como Vitória vai se defender ou vai querer aplicar contra-ataque, etc, mas um escanteio tanto faz para quem até o juizão apitar, é bem provável nessa partida, por isso que o Tevo realmente nunca encerra uma aposta. Para você que gosta, aqui, por exemplo, você estaria encerrando aí como se tivesse trabalhado com uma odd 1.75, tá? Tem gente que adota essa filosofia de trabalhar com Ftevo 25 temperado com gol e encerra sempre que está pagando o equivalente a 1.7. Tudo bem, eu não critico, tá? Mas não é a minha pegada, só isso. Mercado suspenso aqui aos 75 minutinhos e já temos, então, um canto para chamar de nosso. Olha que belezinha, hein? Que maravilha, não? Ftevo 25 temperado com gol, uma das melhores operações gratuitas que você pode aprender, vai por mim. Agora aqui, escanteio cobrado, dinheirinho no bolso aqui para nós, então, 875 de lucro mais 714,29 da primeira operação. tem um episódio no canal onde eu ensino gratuitamente uma gestão que eu batizei de T3, T de Tatu e o número 3. É uma das melhores gestões que você pode fazer no seu dia a dia para exercitar essa questão de saber parar, de aceitar a rede, etc. Então, com a gestão T3, é muito difícil você quebrar a sua banca, principalmente em curto ou médio prazo. eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas eu vou pedir para que você assista depois desse episódio o outro episódio sobre gestão T3. Vou colocar um card, link na descrição, etc. Então, nesse tipo de gestão, você acaba se limitando ao seguinte, se eu tomar um red na primeira operação no dia, eu paro e ponto final. E você tem que honrar com a sua palavra, certo? Agora, se você tiver um green, aí eu vou pedir que você assista o episódio. Então, são vários caminhos para você tomar no dia, mas não existe a possibilidade de você tomar mais do que um red no dia. Entende? É um tipo de operação muito inteligente. Muita gente aplica, né? Eu sei porque o pessoal envia feedback, etc. Enfim. Então, basicamente, o que você vai ter no dia de possibilidade aí? Se tem um red, você para. Primeira operação, red. Pá! Pode parar. Acabou. Outra situação, primeira operação, você tem um green. A segunda operação, você vai para o jogo. Você não vai sossegar com uma operação, você vai para duas. Se você tiver um green, você para. Então, com dois greens, você para. Exatamente o que a gente fez aqui, ó. Dois greens, para. Beleza? Acabou. Fim. Beleza? E existe a possibilidade, também, de você ter um green e na segunda operação, você tomar o que? Um red. E aí, o que você faz? Vai para a terceira? Fica a questão. Vou deixar para você assistir o episódio, para você entender como que é bacana esse tipo de gestão, onde você já sabe, antes do dia começar, quais serão seus limites, pensando pelo lado bom e pensando pelo lado ruim, também. Então, limitação de lucro e limitação de perda. Você seguindo isso, trabalhando com odds, conforme eu expliquei aqui, agora, com o calculador e etc, eu tenho certeza que você vai evoluir muito, 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 comigo, sem migo, com curso, sem curso, com canal, sem canal, mas você colocando tudo isso em prática. Então, foco na gestão e na amostragem, trabalhando sempre com uma odd de valor. E dá-lhe escanteio aqui, hein? Olha, a gente entrou aqui para mais de oito, saiu o nono escanteio aos setenta e seis minutos e agora, aos setenta e sete, mais um escanteio para o Atlético Paranaense, conforme a gente imaginava. Então, vamos ver aqui muita movimentação nessa partida até o jogo acabar. Enfim, o Vitória está conseguindo um resultado fantástico fora de casa, né? Então, o Atlético Paranaense não pode, não deve, aceitar esse tipo de coisa, sabendo que tem aí mais uns quinze minutos de bola rolando ainda. Oitenta e oito minutos e mais um escanteio na partida. adivinha para quem? Pois é, sete minutinhos de acréscimo. Brasileiro gosta de um acréscimo. Noventa e sete minutos e mais um escanteio na partida. Agora, para o Vitória, que com certeza vai segurar a bola lá no ataque. Vamos ver aqui como é que vai terminar essa partida, faltando vinte segundinhos. Final de jogo, Atlético Paranaense 1, Vitória 2. Então, Vitória do Vitória. Bom, melhor do que uma operação batendo gol relâmpago são duas. E que bom que você pôde presenciar isso. Mas, não considere isso como uma normalidade, tá, pessoal? Mas também não é algo tão raro assim, conforme eu já disse. O mais importante de tudo é que os eventos batam, tá? Então, aqui, por exemplo, sobraram escanteios, na outra partida sobrou gol e por aí vai. É assim mesmo que funciona. Então, é até o juizão apitar, pode tudo acontecer rapidamente e pode acontecer no apagar das luzes. Então, de novo, não sofra por antecipação, não comemore por antecipação também. Beleza? Eu peço desculpa pela rabisqueira na tela, mas foi o único jeito que eu achei de ilustrar sobre a amostragem, gestão e tudo mais que a gente estava falando aqui. Episódios do Tevo não tem roteiro, mas é isso. Acredito que muitos vão aproveitar bastante, além da parte técnica ou operacional de como aplicar, então, FTU 25 temperado com gol, também um pouquinho aí de desenvolvimento de mentalidade em relação à educação financeira. Beleza? Quem quiser evoluir comigo, então, todos os links na descrição. Quem quiser assinar o canal FTU 25, o link está na descrição também. Beleza? Que Deus abençoe sempre, sempre, sempre vocês, a família de cada um de vocês e, claro, as futuras operações de FTU 25 temperado com gol de todos vocês aí. Beleza? Um beijo grande no coração de todos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!